IR que transforma, doando cultura, ciência e saúde à sociedade. Todos os anos você faz a sua declaração do Imposto de Renda, não é mesmo? E se você pudesse escolher para onde vai parte do seu imposto? Com uma simples ação, você pode doar até 6% do seu imposto devido para projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura e ainda ter dedução de 100% do valor investido. Maravilha, né? Veja como funciona. Sua declaração precisa ser no modelo completo e não importa se você tem imposto a pagar ou restituir. Nos dois casos, você pode fazer a doação e receber o benefício fiscal. Veja os exemplos a seguir. Para quem tem imposto a pagar. Para quem tem imposto a restituir. Primeiro, calcule seu potencial de doação. Depois, faça um depósito identificado na conta do projeto escolhido. E guarde o comprovante da doação que você irá utilizar no momento da sua declaração. Pronto! Doação feita. Você não perde nada e muita gente ganha. Acesse www.irquetransforma.org.br e participe. Acesse www.irquetransforma.org.br e participe. Acesse www.irquetransforma.org.br e participe.